Dozulé, França Situada na Baixa Normandia, a 25 quilômetros de Lisier, onde vivia Santa Teresinha, Dozulé vê sua população de 1.500 habitantes crescer a cada dia. A rodovia que vai de Coancan, ali nos conduz diretamente pelo último pedágio antes da capital de Calvados. Construída ao redor da avenida principal, a aldeia, modesta em si mesma, está cercada de acolhedores pequenos sítios rurais típicos do país de hoje. É a terra das belas fazendas de estilo característico da região, dos aras e dos cavalos de corrida sem conta. As grandes praias de Olguete, Cabo e Dolvilho estão a pouca distância e atraem muitos turistas. A igreja paroquial, recentemente reformada, apresenta um interior gótico muito harmonioso, onde se encontram os sinais de uma fé, relembrando as grandes etapas da cristandade. Um pedaço do véu da Virgem Maria e da verdadeira cruz de Jesus, ali se encontram. Uma pietá dolorosa cercada das estátuas de Joana d'Arc e de São Miguel e, sobretudo, de Nossa Senhora de La Salete, objeto de uma peregrinação anual nesse lugar. Esta igreja, mas sobretudo a capela da escola de São José, situada na frente, do outro lado da rua principal, viram acontecer, durante dez anos, a mais fantástica história do cristianismo. Longe de qualquer exagero, eis a narração que comoveu muitas vidas, levando-as para a paz. As aparições tiveram lugar entre os anos de 1972 e 1982, portanto por dez anos, a maioria das vezes na capela da escola São José e apenas três vezes na igreja paroquial. Para comunicar a mais importante mensagem profética desde 20 séculos, Cristo escolheu a Igreja Católica Romana, única capaz de informar as aldeias, as mais afastadas do planeta, em poucas horas, graças aos canais de transmissão quase onipotentes dos sacerdotes e religiosas. Jesus não apareceu, senão no lugar mais sagrado da igreja, a capela do Santíssimo, presente no Sacrário e exposto na primeira sexta-feira do mês, no altar. Infelizmente, meus queridos ouvintes, os sacerdotes religiosos à igreja não deram a conhecer ao mundo a mensagem que Jesus transmitiu a Madeleine em Dozulê, frustrando assim por muito tempo os planos de nosso Senhor. Mas eis que agora, nosso Senhor suscita pelo mundo todo muitos apóstolos de Dozulê, muitos apóstolos da sua cruz gloriosa, para levarem a sua mensagem até os confins do mundo, fazendo aquilo que era obrigação de outros fazerem, colaborando assim com o maior triunfo do seu sagrado coração. A mensagem de Dozulê se destina a todos os homens de todos os credos, o futuro do mundo relativo a cada um. Ela representa uma missão importante que nosso Senhor veio, no nosso tempo, confiar a nossa geração. Na sua mensagem para salvar os homens, o Senhor dá a missão a cada um de nós de levar os seus apelos ao conhecimento do mundo, para informar os fiéis do mundo inteiro da iminência da grande tribulação anunciada no Evangelho para a nossa geração antes do fim do século. Em segundo lugar, anunciar a aparição próxima e milagrosa do sinal da cruz no céu, aos olhos de todas as raças, que porá fim, milagrosamente, a loucura humana do pecado dos homens do nosso tempo. Madalene Almond, mãe de família, a quem Cristo ditou a mensagem de Dozulê, viu sete vezes, em 1972, este sinal anunciador da grande tribulação. São Mateus fala disso no capítulo 24 do seu Evangelho. Terceiro, Jesus anuncia a nova evangelização do mundo, que seguirá esses dias de aflição e a unificação de todos os cristãos no seio da Igreja Romana, purificada e reestruturada pela tribulação. Quarto, a vinda de uma seca mundial total e calamitosa, que profetiza igualmente o capítulo 11 do Apocalipse de São João, durante 42 meses precedendo a volta de Cristo. A parousia, ou volta do Messias, aconteceria logo depois da evangelização do mundo inteiro e depois da seca geral de três anos e meio, segundo a profecia de Cristo. Jesus anuncia sua volta gloriosa e o lugar geográfico exato desta volta, ali em cima do monte de Dozulê, onde apareceu várias vezes a cruz gloriosa, sinal do Filho do Homem. Jesus anuncia, no fim da mensagem, com palavras cheias de simplicidade e majestade, a realização da esperança dos profetas, desde Abraão, a formação de um novo mundo substituindo o nosso, uma nova terra e novos céus, onde reinarão a paz e a alegria. O alvo de toda a humanidade judeu-cristã, desde seis mil anos, é o cumprimento da revelação de São João na Apocalipse, o triunfo do amor prometido antes do ano 2000. Satanás será destruído, não restará senão paz e alegria, disse Jesus em Dozulê. Dozulê é, sem dúvida alguma, o mais importante lugar de aparições, onde Deus promete aos homens de reencontrar muito cedo a felicidade perdida, desde a queda de Adão, num mundo totalmente regenerado, cuja formação é iminente. Vamos agora, meus queridos ouvintes, conhecer a lindíssima história das aparições de Dozulê, na França, para a vidente Madeleine Almão. Amém.